Fala empreendedores, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre a máquina de vendas online. Será que ela funciona nesse ano de 2018? Me acompanhe nesse vídeo que você vai saber mais. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui no canto se você ainda não é inscrito nele. Então se inscreva agora pra que você possa acompanhar cada vídeo que eu estou postando aqui no canal sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então se inscreva agora pra você não perder nenhum conteúdo sobre isso. E aproveitando já também, já dá um like aqui embaixo se você gostou desse conteúdo. Vamos lá então. Muitos vieram me falar sobre a máquina de vendas online. Falaram, Diogo, você falou sobre o Fórmula Negócio Online. E a máquina de vendas online, será que funciona mesmo nesse ano de 2018? Eu posso responder pra você com prioridade, porque eu tenho os dois cursos e eu falo pra vocês, funciona sim. Só que assim, a metodologia na verdade, de ambos na verdade, são diferentes. A Fórmula Negócio Online, ele vai ensinar um pouco mais detalhado pra você. Se você é uma pessoa, digamos assim, sem paciência, a gente tá acompanhando o conteúdo assim, que ele fica um pouco mais maçante, é uma coisa bem detalhada mesmo. Se você é uma pessoa que não tem esse perfil, então sempre eu indico a máquina de vendas online pra outras pessoas que gostam de uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, digamos assim, mais sucinta. Então se você gosta de uma coisa mais rápida, uma coisa explicada, com a mesma qualidade da Fórmula Negócio Online, ambos são cursos fenomenais, que eu falo na verdade, que são a faculdade do marketing digital. Quem quer aprender a vender com marketing digital, eu sempre indico esses dois treinamentos, o Fórmula Negócio Online e a máquina de vendas online. Mas antes eu venho estudar, eu pergunto pra pessoa, faço algumas perguntas na verdade, e eu vejo qual é o perfil dessa pessoa. Se ela se encaixar mais no Fórmula Negócio Online, eu indico o Fórmula Negócio Online. Se a pessoa gosta de uma coisa mais sucinta, uma coisa mais rápida, eu indico pra ela a máquina de vendas online. Então assim, eu estudo primeiro a pessoa, e depois eu indico o treinamento assim, se ela me pedir. Se você ainda tem a dúvida de que a máquina de vendas online se funciona nesse ano de 2018, funciona sim. Até mesmo, o Thiago Bastos, ele gravou novos vídeos lá no treinamento dele, ele até mesmo na página de vendas dele lá, ele vai mostrar pra você, com uma nova capa, digamos assim, ele vai mostrar com você com outro vídeo, ele tá no hotel, na verdade, ele gravou dentro do hotel o conteúdo dele, foi bem legal mesmo o vídeo. Vou deixar aqui na descrição pra você, tá dando uma olhada também. E se você também queira trabalhar com uma forma profissional, eu sempre falo pro pessoal, olha, se você queira realmente ter resultados com marketing digital, você não vai buscar em diquinhas na internet. Eu dou sempre o mesmo exemplo pra todo mundo. Se você quer se tornar um profissional, como um médico, por exemplo, o médico, ele vai buscar conhecimento numa graduação, um curso. E no marketing digital, não é diferente. Você tem que buscar conhecimento em um curso. Então, na verdade, o Fórmula Negócio Online é pra um tipo de pessoa, e a máquina de vendas online é pra outra pessoa. Se você se identifica com máquina de vendas online, pode comprar sem medo também, pra que você possa estar aprendendo sobre marketing digital. E assim você ter resultados definitivos, e assim como comigo que eu fiz, o Fórmula Negócio Online e a máquina de vendas online, são treinamentos fenomenais. Pode comprar sem medo, que você vai aprender passo a passo como vender com o marketing digital, tá ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou realmente, já dá um like aqui embaixo pra estar ajudando o canal. Mas também, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora pra você estar acompanhando cada vídeo que eu estou postando aqui no canal, referente a empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho